Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Está começando mais o Empreendacast que a gente vai explicar aqui a teoria na prática. E eu convidei alguém aqui que eu vou te dizer que ela faz tanta coisa que eu já vou deixar o convite do parte 2 com toda certeza para ela, porque você vai ter aqui aulas de liderança, desenvolvimento humano, como é que você pode construir algo consciente, como é que você pivota no caminho se você entende que não adere aos negócios também. Ela tem um limão muito legal para dividir com a gente, mas principalmente como que dentro de São José dos Campos ela conseguiu criar um ecossistema de tudo que ela vai construindo, vai se interligando e vai fazendo sentido para todo mundo que ela levanta também dentro de uma comunidade de mulheres aí que ninguém solta a mão de ninguém. Olhando naquela câmera ali, diga quem é você, o que você faz, fale o que vier no seu coração. Ok, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Dariane Gato, estou aqui para dividir um pouquinho com vocês essa minha trajetória, como o Gustavo bem colocou de tentáculos, são muitas ações ao mesmo tempo. A minha paixão é a educação, eu ajudo pessoas a terem mais conhecimento para transformarem os seus negócios, terem mais independência e levar uma vida mais feliz a partir dos negócios que elas têm. Afinal, a gente nasceu também para ser feliz, que é muito importante. É isso aí. Até brinquei com você e antes da gente se conhecer, a gente foi construindo a pauta juntos e falei para você, poxa, um dia eu decidi que eu ia ser tipo um surfista, eu ia ganhar dinheiro com o que eu amo, surfando. Eu vou ganhar dinheiro com o que eu amo, tocando violão. É claro que eu não sou surfista, nem toco violão, mas eu sou podcaster. E aí, conversando contigo, fez todo sentido que você pratica isso em larga escala. Exatamente. Nada melhor do que ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama. Ganhar dinheiro é bom fazendo o que a gente ama é melhor ainda. Muito bem. Eu vou pedir para você falar só um pouquinho mais perto, deixar o mic de você. Você pode puxar ele assim, para a gente pegar você por completo. Agora, deu para perceber pelo seu sorriso, pela sua frequência, por como a gente já está conversando, que você faz o que você ama. Mas sempre foi assim? Antes de chegar nessa Dariane de hoje, como é que foi o começo aí da fundação? Essa eu te peguei de surpresa, que eu não contei lá que era surpresinha. Não, não foi sempre assim não, Gustavo. Fazer o que a gente ama e viver do que a gente ama, eu acredito que é uma construção, é uma conquista. Poucas pessoas têm a possibilidade, acredito eu, de fazer e viver do que se ama desde que nasce. Eu, pelo menos, no mundo que eu vivo, conheço muitas pessoas que conquistam essa possibilidade, que constroem essa possibilidade. Antes de fazer o que eu faço, viver do que eu amo, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, estive durante 16 anos dentro de empresas de média e grande porte, trabalhando na área de gestão de projetos, que eu era apaixonada, sou ainda, tanto que eu levei toda essa experiência de gestão de projetos para um outro negócio que eu tenho de educação corporativa. E nesse período que eu estive dentro do mundo corporativo, eu gostava muito, mas eu também sofria muito. Eu sentia que a busca por resultado nunca tem fim. Como se todos os dias você... Todo dia você está devendo. Então, eu nunca consegui entender essa matemática. Você morre de fazer e está no débito. Eu falava, deve ter um jeito de solucionar isso, que não tem condições. Sem ter que morrer e nascer de novo. Sem ter que morrer. Exatamente. Só que aí eu quase morri, de verdade. Em 2013, eu trabalhava numa empresa, eu atuava como diretora de projetos, eu tinha uma equipe bem grande que respondia para mim. Implementava projetos de educação no Brasil todo, dentro dessa organização, e eu tive síndrome de burnout. Eita! Chegou uma hora... Quando na época tinha um nome... Nem tinha nome. Nem tinha nome. Não foi batizado isso. Dois anos depois... Assim, eu descobri dois anos depois que se chamava síndrome de burnout. Na época, foi um piripaque do Chaves mesmo. Deu pim, mim, mim, mim. Você parou em posição. E ali onde estava, eu fiquei. Foi numa noite de carnaval. Eu estava na minha casa, dormindo. E o meu filho tinha saído, tinha ido para a casa do pai dele. Eu tenho um filho de 21 anos. Eu me casei a primeira vez, aos 16 anos. Fui mãe, aos 18 anos. E aí, me separei aos 20 anos. Só fui me casar depois, novamente, aos 32. Hoje, eu já vou fazer 39. Então, eu tenho experiência dos dois lados. Pessoal e profissional. Legal do jeito que você vem me contando, que assim, você deixar muito claro, já nesses cinco minutinhos que a gente está conversando, que recomeçar faz parte da sua essência. Independente de quantas vezes precisar, né? For preciso criar e recomeçar. Isso é muito legal, né? Isso, para mim, é uma filosofia de vida. Se você não está feliz, vivendo ou fazendo alguma coisa, você tem obrigação de se movimentar. Porque reclamar é o que todo mundo faz. Todo mundo reclama. E é o mais fácil. Não, é gostosinho, né? Até eu tenho vontade de dar uma reclamadinha. Ah, é? Dar uma sentada, jogar pipoca e ficar reclamando da vida, né? Exatamente. Mas o que isso muda? Nada. Então, não está bom. Se movimenta, né? Faz o seu. Corre atrás, vê como é que você pode fazer para mudar aquilo. E eu sempre fiz isso na minha vida, como um todo. Não só na vida profissional. Esse foi um dos casos. E aí, nessa vez que eu estava lá trabalhando loucamente, já acordando no débito, como você falou, falando, gente, mas tá esquisito isso aqui. Eu faço, 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 faço. E tá faltando ainda como executiva. E passei mal uma noite. Eu senti assim... Eu perdi o movimento das pernas e dos braços. Eu tive uma crise de pânico. Perdi o movimento das pernas, dos braços. E durou uns cinco minutos. Não foi muito, mas eu não conseguia pegar o celular. Eu não conseguia ligar para ninguém. Eu morava sozinha com o meu filho. Que loucura! E aí, eu fiz um trato com Deus, né? Naquela hora, três minutos de oração. Meu Deus, por favor. Se eu não morrer agora, eu juro, juradinho, que viro esse limão aqui, transforma esse negócio numa limonada. Foi tudo bem. Eu fui melhorando. No outro dia, eu fui no médico. O médico me falou que eu tive uma ameaça de infarto. Eu tinha de 29 para 30 anos. Caraca! E eu fiquei muito assustada. A médica que me atendeu no PS me falou, falou, olha, eu sei que você gosta de trabalhar e eu sou, assim, uma workaholic assumida. Eu não posso falar uma coisa que eu não sou. Cada pessoa tem seus vícios. Eu tenho o meu. Eu amo trabalhar. Quem nunca, né? Então, eu luto comigo diariamente para fazer isso de forma inteligente e equilibrada. Fazer as coisas dentro das possibilidades que existem. E essa médica me falou, falou, olha, ou você diminui seu ritmo, faz alguma coisa que você goste muito, que te faça bem, que te gere menos estresse, ou talvez você nem faça 35 anos, porque pessoas na sua idade, quando sofrem infarto, elas morrem, você sabe? É fulminante a parada. É fulminante eu. Nossa, gente, eu estava tudo bem, eu só estava um pouco nervosa. Que top! Obrigado, viu, por dizer que se eu continuar assim, eu morro, né? Exatamente. E aí, nesse dia, eu resolvi que eu ia parar. Falei, agora eu vou me organizar, vou comunicar o meu empregador, vou fazer o meu planejamento. Você saiu decidida do consultório? Saí do consultório. Decidida. Eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero fazer 100 anos. 100 anos! Eu preciso fazer 100 anos. Antes disso, eu só vou contra a minha vontade. Se eu for antes, vocês já estão sabendo que eu não fui convidada para tomar decisão junto. Muito bem, muito bem, que legal. Viver é muito bom, gente. Eu gosto de viver, é gostoso, né? E eu saí do consultório decidida, até porque eu tinha um filho pequeno, que na época tinha 9 anos, e eu falei, isso não está certo. Porque eu crio esse meu filho sozinha. Somos eu e ele, né? Ele tem o pai dele, tem a minha família, todas as pessoas, mas quem é a pessoa que está todos os dias, quem leva na escola todos os dias, quem garante a segurança dessa criança? Sou eu. E desde o dia que eu vi o meu filho pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, a única coisa que eu peço na minha vida toda é que eu tenha a capacidade de cuidar desse ser humano e que eu nunca me esqueça que essa é a maior responsabilidade que eu tenho. É isso aí. Não sei por onde eu vou começar, não sei como é que vai ser. 18 anos, eu acho muito difícil. Uma pessoa está preparada para fazer isso com 18 anos. Ah, você era muito nova. Muito nova. Você não tinha alcançado, você casou com 16 e teve, como chama o seu filho? Mateus. O Mateus você teve com 18, você já tinha maior de idade. Já. Mas você tinha acabado de receber a possibilidade de ser maior de idade. O Mateus foi a pessoa que me mostrou o que é ser maior de idade. Entendi. Quando a pessoa fala assim, eu vou aprender o que é ser maior de idade, eu vou tirar uma habilitação. Ele acelerou a sua maioridade. Eu falo, nossa, vai tirar uma habilitação. Isso não é radical. Muito bem. Educar um ser humano é uma grande responsabilidade. Sim, sim. E só quem tem sabe. É claro, a mãe, ela cria essa ligação desde o momento que começa a gestação. O pai, eu costumo dizer que é só a partir do momento que a criança aponta, né, na sala lá do parto. Ele fala, nossa, é minha. É. Aí parece que Deus manda uma ficha imensa, né? Ele manda uma ficha imensa e direcionada e fala assim, cara, joga isso aqui na cabeça do Gustavo ou desse pai, porque a partir de agora ele vai entender o que é a responsabilidade. Pra ver se cair uma ficha, né? A mãe, né, acho que desde o começo da gestação do Matheus, você já entendeu a responsa que você tinha. E a gestação aos nove meses deve ter rodado nove anos de experiência. Nove meses é a coisa mais longa que eu já vi na minha existência, Gustavo. É assim, você tá grávida, você quer o bebê, onde eu retiro, por favor? Quer dizer, você já quer buscar. E é por isso que eu saí decidida de dentro do consultório, porque eu falei, bom, meu filho tem nove anos, eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ser uma pessoa que ele possa também ter como exemplo na vida dele. E eu quero poder usufruir disso. E quando eu saí de lá, eu falei, bom, eu vou me programar, eu vou me organizar pra eu sair. Então, eu fui durante doze meses, me organizei direitinho pra sair financeiramente, porque a gente não pode levantar e falar assim, ai, vou levantar e vou embora. Eu não sei as pessoas, mas eu costumo pagar minhas contas. Então... Se tem uma coisa que vence toda vez, é boleto, né? São minhas cartas motivacionais, né? Você vai levantar, vai sair andando, vai deixar. Não, eu tenho cartas motivacionais. Eu penso pra fazer isso. Então, me programei, me planejei, e um ano depois eu consegui sair, fazer essa transição. Quando eu fiz essa transição, eu falei, bom, eu nunca tive um negócio. E agora, como é que faz? Ah, você saiu decidida que você não estaria mais com aquele empregador, com aquela empresa, mas que você teria o seu negócio. Que eu teria o meu negócio. A pessoa é inocente. Isso eu preciso contar pra vocês. Quem acha que ter um negócio vai trabalhar menos, não, não vai, tá? Eu conto ou você conta? É, alguém aqui precisa dizer, Gustavo, pra pessoa. E eu saí e falei, bom, vou criar um negócio baseado no meu conhecimento, naquilo que eu sei, trabalhei 16 anos dentro do mundo corporativo, eu devo ter alguma coisa pra dividir com as pessoas, né, pra poder trabalhar nessa questão de liderança, de gestão, de desenvolvimento de negócio. E eu posso trabalhar de acordo com a minha disponibilidade de horário? Rapaz, esse era o meu plano. Tava lindo. No papel, ele ficou maravilhoso. Tava funcionando. E aí, eu comecei o meu primeiro negócio, que é o Instituto Cass. Comecei sozinha, lá em 2014. Comecei a trabalhar ele inicialmente. Eu era a pessoa que prospectava o cliente, que atendia o cliente, que preparava os treinamentos, que preparava a consultoria, que aplicava a consultoria, que media os resultados. Até durante esses oito anos a gente se desenvolver e chegar aí onde nós chegamos hoje, né? Que a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, tem outras pessoas que com a glória de Deus eu posso dividir as responsabilidades, que isso é muito maravilhoso. Mas eu fui notando um padrão também que eu tenho quando você me fez essa pergunta. Eu lembrei, ah, você sempre fez o que você amava? Eu sou uma pessoa muito inquieta. Muito inquieta. Então eu amo muito uma coisa assim, uns dois anos, até ela entrar em operação. Depois eu já falo, nossa, mas todo dia fazer a mesma coisa? E eu comecei a perceber que eu tenho um padrão. A cada dois anos eu acabo montando uma iniciativa nova. Legal. A cada dois anos eu vou observando tendências, o que o mercado está pedindo, o que as pessoas que convivem, né? Dentro desse ecossistema que eu estou lá inserida, mergulhada, elas têm necessidade. E eu gosto muito de identificar problema para solucionar. Eu amo problema. Porque quem sabe solucionar problema, meu querido... Pegue um problema para chamar de seu, pode virar uma startup. Isso é maravilhoso. Gostei, tá? Ideia ótima. Quando diz, ai, nossa, eu não gosto. Eu amo. Eu amo. Me traz aqui uma camadinha que é para eu ir pensando sobre isso. E quanto mais pessoas você conhece, e pessoas que façam coisas diferentes, que tenham experiências diferentes, eu acho que a inteligência vai somando, né? Você vê o que as pessoas fazem, aquilo que você faz, como você pode ajudar, como as pessoas podem te ajudar e de repente nascem novos negócios. E é assim que as inovações nascem, através dos problemas que existem, é assim que as empresas criam possibilidades de lançar novos produtos, trazer para o mercado tudo aquilo que a gente busca. E uma das coisas que eu descobri nessa trajetória toda, quando eu era executiva de empresa, eu era muito sangue nos olhos. Quando você falou gestora de projetos, era que tipo de projeto? Tecnológicos, engenharia? Eu passei por várias empresas, eu passei por empresas de engenharia, dentro de gestão de projetos, eu trabalhei em parques tecnológicos, que faz desenvolvimento de incubadoras de negócios, de startups, trabalhei dentro de parques tecnológicos. Você pegou a época do Project? Sim. E depois foi para o Agile? Sim, tudo isso. Eu tenho certificações nessa área, meu filho, porque eu mergulhava mesmo. PMI, PNW, todas aquelas... Eu tenho isso aí. É um monte de selinho. Pago em dólar para você trabalhar muito. Muito bom. Para você trabalhar loucamente. Muito bem. Dou valor, porque dá trabalho fazer uma certificação daquela. E são conhecimentos que se aplicam na vida. Mas é chão. Sim. É chão para fazer aquilo ali. E aí eu fui notando que dentro dessas... Dentro dessas empresas, dessas experiências que a gente tem, sempre tem oportunidade de criar coisas novas. Você sempre tem oportunidade de criar coisas novas. E eu acredito realmente que as empresas que vivem muitos anos e que as pessoas que têm sucesso são pessoas que se reinventam. E são empresas que se reinventam. Ela pode ter o mesmo nome. Ela vai estar lá o mesmo nome a vida toda. Por exemplo, voz e conteúdo. Vai estar lá. Bonita. Mas ela já passou por 25 coisas diferentes que ela faz durante 20 anos. E mais de 250 pessoas que deixaram seus pouquinhos lá, né? Exatamente. E isso faz muita diferença. Antes de vir para esse mundo do empreendedorismo, como executiva, era muito focada em resultado. Tanto que me custou a saúde. Como eu contei aqui para vocês já, de foco extremo em resultado. E quando aconteceu isso comigo, eu percebi que eu precisava equilibrar. Eu precisava entender mais de gente. Eu precisava entender mais de comportamento humano. Eu precisava entender mais disso. Não só por causa das pessoas. Mas por egoísmo mesmo. Por minha causa. Para eu saber como lidar comigo. Também que sou uma pessoa. Se acontece isso comigo, deve acontecer com mais um monte de gente. Eu não devo ser a única. É que agora, burnout, por exemplo, está aí como uma das doenças mais incapacitantes no mundo do trabalho. Saiu ano passado. Tem CID. Ganhou CID a doença. Mas quando aconteceu isso comigo, não era. O que eu fiz, Gustavo? Quando eu notei que eu era assim, muito sangue nos olhos, faca nos dentes, né? Muito focada em resultado. Falei, não. Eu preciso dar uma estabilizada nas coisas. A vida não é só isso. E fui aprender mais sobre comportamento humano. Aí você mergulhou também daquele estilo dare. Mergulhou daquele estilinho que eu faço. Põe só o dedinho, não. Vai de finca. E aí você foi procurar todo tipo de desenvolvimento. Mas me faz uma pausa agora. Na época, você é nascida em São José dos Campos? Sou nascida em São José. Nascida em São José. Você terminou o ensino médio, procurou faculdade, não fez faculdade. O que você fez antes de ser a louca dos certificados? A louca dos certificados. Essa é a melhor descrição pra mim. O que você é a louca dos cursos? Todo mundo que convive comigo sabe. Fala, que curso você tá fazendo agora? O seu LinkedIn deve ter umas 4, 5 páginas. Se fosse colocar todas as certificações. Tem bastante coisa. Eu sou muito curiosa, Gustavo. Então, tem alguma coisa assim, aberta. Alguém fala, vai ter um happy hour. Uma pessoa vai dar uma palestra sobre buracos negros. Ai, vamos pra aprender mais sobre isso. Mas você nem usa isso. Mas isso pode me trazer alguma ideia. Vai saber, né? Vai saber. Na dúvida, eu vou. Na dúvida, eu vou. No pior dos mundos, eu faço networking, né? Exatamente. Se tudo der errado, eu conheço gente. É isso aí. E você fez o quê? Você procurou faculdade? Procurei faculdade. Eu fiz o ensino médio. E aí, meu pai... O meu pai é uma pessoa muito simples, Gustavo. O meu pai tem, assim, pouca educação. Pouca instrução formal. E o meu pai sempre me falava, Dariane, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Eu levei muito a sério. Muito a sério. Hoje ele fala assim, ele fala, para, já estudou, tá tudo bem, né? E ele sempre me falava, por que você não vai fazer um curso técnico? Por que você não vai fazer um curso técnico? E quando eu tinha 15 anos, junto com o ensino médio, ele me pediu pra fazer, ele me pediu justamente pra fazer, porque eu não escolhi, era ele que escolhia na época, eletrônica. Até hoje eu não acredito que eu tenha um curso técnico de eletrônica. Eu tenho um celular aqui, Dariane, será que se a gente abrir ele... Gente, eu fico olhando e eu falo, meu pai, eu vejo uma tomada, eu vejo o filho sem nada. Que loucura. Mas fiz e terminei, porque lá em casa era assim, você começou, você tinha que terminar, dar seus pulos. Tem que honrar. Tem que honrar. Aí terminei o curso de eletrônica. Eu achei que eu nunca ia me achar na vida, Gustavo. Aí terminei o curso de eletrônica. Falei, esse negócio tá muito ruim. Eu não vou ser capaz de ficar olhando uma placa com fios, essas coisas. Eu quero falar, eu quero conversar, eu quero interagir. E tem que fazer em silêncio isso aqui. E com o negocinho pra enxergar cada pedacinho. E eu falei, não, não vai rolar. Terminei eletrônica. Aí falei, não, eu gosto de gente. Eu amo gente, porque eu sempre gostei de gente. Amo, amo gente. Falei, já sei, vou fazer alguma coisa na área de saúde. Aí fui fazer um curso de enfermagem. Tá brincando. Verdade. Quando eu conto isso, ninguém acredita. Mas curso técnico ou... Curso técnico de enfermagem. Fiz o curso técnico inteiro de enfermagem. Que loucura. Três anos. Serviu na pandemia agora. Você usou, né? O quê? Talvez a própria vacina, alguma coisa. Gustavo, eu ia assim de A a Z. De uma coisa a outra. Falei, eletrônica não. Talvez enfermagem dê certo. Aí fui pra enfermagem. Chegou na enfermagem no meu último estágio. Foi em oncologia pediátrica. Aí eu descobri na prática que criança também morria. E as crianças morriam e eu ia pra casa. Eu chorava, eu não comia. Eu ficava deprimida. Eu não queria ir pro trabalho no dia seguinte. Falei, também isso não vai rolar. Só deu pra descobrir quase terminando. No último estágio, quase terminando. Falei, eu vou terminar porque as pessoas vão falar o quê? Que eu sou uma pessoa perdida, gente. Que não tá ali engajando no negócio. Falei, vamos terminar? Porque assim, certificado, se tudo der errado, ou eu trabalho em eletrônico ou eu trabalho em enfermagem. É isso aí. Se for máquina urgente, eu tô pronta. Eu tô pronta. Pra ajudar e resolver. Pra ajudar e resolver. Saí, não quis também. Aí meu pai me falou. Falou, olha, então... Mas você terminei isso com quantos anos? Quando eu terminei o técnico de enfermagem, eu tava com 18 anos. O Matheus tava chegando. O Matheus estava chegando. Meu pai falou, olha... E eu já tinha casado fazia dois anos. E uma briga do meu pai, que eu sou grata, muito grata até hoje. O meu pai, desde o dia que eu saí da minha casa pela primeira vez. Ele falou, você quer casar? E eu acho que você não devia casar agora. Mas se você quer casar, porque se é isso que você quer e você afirma isso com todas as forças do seu ser. Você não vai deixar de estudar. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai estudar. Caramba. Nem que eu tenha que ir lá na sua casa e levar você pra estudar. Então, assim... Ele não monitorava nada da minha vida depois que eu casei. Mas eu tinha ido na escola com toda certeza. Porque ele ligava pra saber. Você foi na aula hoje? É mesmo? Seu gato ligava lá e falava assim... Você foi. Você foi na aula hoje. Quando não, ele ia lá no portão da escola. Ele dava uma olhada, né? Ele devia falar, gente, a minha filha é uma adolescente ainda. Tá casada. Tá grávida. Vai nascer essa criança. Essa menina não se encontra profissionalmente. Como é que vai ser esse negócio? Vai ser um desastre. Caramba. E aí, o Matheus nasceu. Quando o Matheus nasceu... O Matheus nasceu em novembro. Aí eu falei, ah, eu não tô gostando de nada dessas coisas que eu tô estudando. Esse negócio não tá funcionando. Pra mim, eu vou arrumar um trabalho. Porque eu preciso trabalhar. E eu literalmente precisava trabalhar. Não era por esporte, não. Por necessidade. Vou precisar trabalhar. Aí fui e arrumei um trabalho. Nossa, é muito gostoso ver tudo isso, né? Porque a pessoa fala, ah, você nasceu assim? Com esse tanto. Eu falo, não, filho. Eu comi, foi muito feijão. Né? Pra fazer isso. Arrumei um trabalho e trabalhei como teleoperadora. Sabe aquelas pessoas que ligam... Pra gente... Tanto que se alguém destratar um teleoperador na minha frente, eu faço uma desgraça. Ah! Se alguém liga e fala, ah, então, eu sou fulano do local tal. Tô te ligando, pode te oferecer. Eu falo, pode te tratar bem. Mas você trata com amor. Que eu tô olhando. Muito bom. Isso é trabalho, né? A pessoa tá trabalhando porque ela precisa. E eu trabalhei três anos como teleoperadora. Conheceu todo tipo de gente pelas linhas telefônicas. E o pior, meu tempo de atendimento, você tem tempo de atendimento. Quem não sabe, nas telinhas dos teleoperadores, hora que o mailing cai pra você fazer uma ligação, tem um reloginho do lado pra contar a sua produtividade. De seis horas que você trabalha, você tem cinco minutos para ir ao banheiro. Que você pode usar nessas seis horas. Então, é bom que seu banheiro seja breve. Porque a hora que você coloca ali o start, o cara conta quanto tempo você tá indo. E tudo isso vai te ensinando comportamentos. Os comportamentos das regrinhas. E uma vez, isso foi terrível. Uma cliente ligou, né? Dessa teleoperadora. Eu não vou falar qual era a empresa que eu trabalhava. Mas ela ligou e ela falou, olha, eu tô ligando porque eu tô muito brava com a empresa. Que eu quero processar essa empresa. Porque o meu marido subiu no poste pra arrumar a linha de telefone e ele morreu eletrocutado. Meu Deus. Gustavo, eu achei que eu ia morrer sentada vendo aquilo. E ao invés de eu encaminhar o negócio para uma auditoria, pra um superior imediato, eu quis consolar a mulher. Eu conversei com ela por mais de 40 minutos. Sobre como ela tava se sentindo. O que tinha acontecido. Ela me contou tudo. Ela me contou toda a vida dela. Contou como ela tava se sentindo. Contou absolutamente tudo. Depois desse dia, o meu supervisor direto me perguntou. Ele falou, eu acho que você devia fazer psicologia. A gente puxou aqui a sua ligação pra entender o que você fez. E a gente percebeu que você deu uma consulta completa. Eu acho que você devia fazer psicologia. Porque aqui a meta é vender. Aqui tem que vender, Dariane. Quando cai uma ligação pra você, eu falei, mas o marido dela morreu eletrocutado. Eu não vou fazer uma oferta de venda pra ela. Você encaminhasse ela pra pegar o próximo cliente e fazer uma venda. Então eu achava meio desumano essas coisas, sabe, Gustavo? E eu não sou assim. Não é da minha natureza. E as coisas foram se encaminhando. Até que graças a Deus chegou o dia que eu posso viver do que eu amo. E ser feliz fazendo isso. Fui pra uma faculdade. Fiz uma faculdade de assessoria executiva. Depois fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Depois fiz outra pós-graduação em gestão pública. Meu Deus! Eu amo. Amo! Se a pessoa falar pós-graduação, o pessoal me cerca assim pra não entrar. Que eu vou entrando nas pós-graduação das pessoas. Já iniciei uma pós-graduação em marketing e negócios digitais. Fiz uma boa parte dela. Tranquei na pandemia com muita dor no meu coração. Já estudei sobre consultoria de imagem. Ah, ó! O que você perguntar assim relacionado a... Se eu não tentei, eu pesquisei. Se eu não tentei, eu pesquisei. Eu já li um livro. Porque isso é curiosidade. Que legal. A pessoa curiosa, ela vai buscando, né? E você passa... Agora foi ótimo esse nosso papo, porque eu entendo que todas essas andanças suas e aprendizados, principalmente com os 40 minutos que você levou lá com a moça, que acabou perdendo o marido... Que eu quase fui mandada embora por causa do marido dela. Tudo isso você juntou dentro de uma mochila imensa e montou o Instituto Caso. O Caso, ele é reunião de tudo isso. Ou você também pegou parte já desse momento gestão de projetos, grandes corporações. Que momento você entende que você tinha bagagem suficiente para montar um Instituto de Educação dentro de tudo isso que você consumiu, né? Porque eu fiquei imaginando você engolindo um monte de certificados e agora eu preciso devolver isso para o mundo de alguma forma, né? Acho que você começou a pensar como é que eu devolvo tudo que eu recebi de conhecimento. Exatamente. O Instituto Caso, o momento que eu me senti pronta para que ele nascesse, foi o momento que eu senti que eu tinha disponibilidade para morrer por um trabalho. Que foi o que quase aconteceu comigo. Falei, bom, quem tem disponibilidade para morrer por um trabalho, para passar muito mal por um trabalho, com toda certeza vai amar, educar outras pessoas para fazer aquilo que elas amam de uma forma inteligente, porque a forma que eu estava fazendo naquele momento não era inteligente, né? E isso gerou um problema, um problema de saúde. Então, não foi a melhor forma. Era uma forma muito intensa, mas não foi a melhor forma. E toda essa experiência pessoal que eu fui acumulando durante esses últimos anos, toda a experiência corporativa me deu a oportunidade de levar através do Instituto Caso todas essas soluções que hoje, quando nós entramos com um projeto dentro de uma empresa, se eu tenho uma cultura de resultado extremamente agressiva ou uma cultura orientada para relacionamento, para pessoas extremamente bem posicionada, a gente consegue andar dentro dessas duas realidades. E o que a gente busca é fazer com que as empresas, através de todos esses certificados que eu fui pegando, que eu fui engolindo, que eu fui trabalhando, que eu fui aprendendo, transformar tudo isso em soluções. Aí, então, se eu sou dono de uma empresa, né? Vamos pensar, a empresa lá que você foi teleoperadora, né? E eu preciso motivar a galera para eles venderem mais felizes. Ou, dentro do que eu tenho de teleatendimento, eu quero fazer um sucesso do cliente, né? Então, essas pessoas peguem na mão e entreguem, mas eu preciso fazer toda essa galera estar motivada e trabalhar, né? Para não desviar disso. Você consegue treinar toda essa galera? Ou é mais para o ramo executivo, está na parte dos analistas? Onde é que está? Qualquer um pode receber algo no Instituto? Nós trabalhamos dentro do Instituto CAS desde a base de uma organização até a gestão estratégica, até lá em cima, até na liderança. Então, nós temos programas que são específicos de treinamentos, pode ser, por exemplo, lá para o pessoal que está na... Quando a gente está como teleoperadora, a gente está na base dentro de uma empresa, até para executivos. Então, quando a gente foi consolidando esses programas, esses treinamentos, nós vimos que são realidades muito diferentes, mesmo dentro da mesma empresa. E cada realidade, ela exige uma linguagem e uma abordagem diferente. Então, nós temos programas comportamentais e gerenciais para toda essa base que está dentro de uma organização. Nós temos bastante clientes na área de tecnologia, nós temos muitos clientes na área de serviço, indústrias que querem fazer o desenvolvimento de time de líderes, de executivos. Então, são empresas de segmentos diferentes, mas que têm um objetivo em comum. Elas querem ter perenidade, elas querem sobreviver, elas não querem morrer no mercado, então elas precisam se adaptar. Então, como é que elas se adaptam? O que elas têm que fazer? Porque a gente feliz dá menos trabalho, né? Para onde que ela tem que ir? Para que isso, o barco continue com todo mundo remando. Exatamente. Ela precisa dar um motivo para essas pessoas, um motivo central para essas pessoas irem para aquele lugar, que vai sair da própria empresa, dos próprios líderes da empresa, mas isso precisa ser traduzido, isso precisa chegar para todas as pessoas. Nós ajudamos as empresas a comunicarem para todos os colaboradores delas onde elas querem chegar. Através dos treinamentos, através dos desenvolvimentos, a gente prepara a empresa para atingir o resultado que ela quer. É isso que a gente faz. Agora, quando você me conta isso, e você fala de adaptação e condução da empresa, como que ela se adapta, como que ela torna aqueles colaboradores, né? Porque rola um planejamento estratégico, fica na camada executiva, e tem que ser distribuído e nunca chega na base. Nunca chega. E nunca ninguém sabe o que era para acontecer, né? Se perguntar qual que é o norte, olha o KR da empresa, cara, tudo isso aí para mim, por todo lugar que eu passei, se você perguntar para a tia que está limpando a mesa, se ela souber que estamos alinhados, se ela não souber, não estamos alinhados. É isso aí. Todo funcionário, independente da função, tem que saber para onde é o norte da empresa. Sim. Isso tinha muito claro em grandes corporações, né? Na Coca-Cola dizem que se você perguntar para qualquer um, que você cruzar os corredores, independente da função da pessoa, ela sabe quais são os objetivos principais da Coca, né? Não sei se isso é praticado ou não, mas já escutei bastante isso de várias pessoas diferentes. Olha, eu acredito que sim, para eles atingirem o que eles atingiram, viu? Isso, né? E mesmo assim, guardadinho a fórmula lá e tantas outras coisas que foram criadas por trás de uma empresa centenária, né? Opa, estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas, segue a gente e procura o agiletrends.com.br e faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não. Valeu, obrigado! Mas onde que eu quero chegar? Cara, a gente tem uma pandemia, né? Que eu não sei se a gente está perto ou longe de acabar, não sei te dizer. No momento que a gente está, os números estão caindo, mas ainda é um sentimento de alerta, né? E a gente se deparou, né? O Instituto Caso já existia em meio a essa pandemia. Onde que eu quero chegar, né? A pergunta é clara. Você bombou na quarentena, na pandemia? Ou você está bombando agora que vai rolar o híbrido? Eu queria te perguntar, por quê? Existem primeiro as empresas que tiveram que se adaptar ao digital. E a gente brinca que o Covid foi o maior CTO da história das empresas, né? E a gente tem agora as empresas tentando se adaptar ao digital, ao híbrido, a tudo que eu já ouvi de termos aí atualmente. Eu queria que você contasse para mim esses dois momentos e o que aconteceu com o Instituto, porque eu não vejo outro caminho, a não ser procurar ajuda para, tipo, vocês lá. Com certeza. Assim, ó, quando a pandemia chegou, foi um desastre. Eu não vou falar, ah, foi marido. Não, não foi. Foi um desastre. Nós não estávamos preparados. As nossas operações eram todas operações físicas. Tudo olho no olho, mão na mão. Tudo olho no olho, independente de onde nós íamos, se tínhamos que passar 12 horas para chegar até um cliente, 16 horas para uma equipe chegar até o cliente, era olho no olho, mão na mão. Na primeira semana da pandemia, nós perdemos 60% dos nossos contratos. Meu Deus. Todo mundo saiu cancelando. Saiu cancelando, porque as pessoas viraram e falaram assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E você acredita que na primeira semana da pandemia, eu falei, eu acho que uns 30 dias isso está resolvido, né? Ah, todo mundo. Eu achei que ia ser duas semaninhas. Hoje eu penso, meu Deus, que ingenuidade, realmente. Você nunca passou nessa encarnação por uma pandemia. Você achar que o negócio ia durar 30 dias, criatura. Achei que era uma gripezinha. Eu falei, 30 dias, alguém vai conseguir controlar isso? Não é possível. Com tanto cientista, incrível. Maravilhoso. E aí começaram a fechar. As empresas, quando... Se a gente for olhar mesmo de perto, as empresas, quando elas têm que cortar alguma coisa, elas cortam aquilo que elas não veem em retorno financeiro direto. E treinamento, desenvolvimento, investimento em pessoas, a empresa tem que ter muita mentalidade estratégica para ela entender que vai impactar no fluxo de caixa dela. Se não, ela acha que é assim. É despesa, não é investimento. É despesa, exatamente. E aí foi 60% na primeira semana. Eu falei, tá, ferrou. Deu ruim. Deu ruim. Não vai acontecer isso aqui dessa forma. E aí, nessa semana, eu comecei a trabalhar com a minha equipe para a gente digitalizar tudo. Eu falei, tem que virar esse portfólio. Tudo tem que ser possível entregar no digital. A gente vai trabalhar. É Zoom, é Meet. Ah, a gente não sabe mexer na plataforma, mas a gente aprende tudo nessa vida, aprende. Então, vamos dar um jeito que a gente vai aprender todas as soluções que eram físicas. A gente tem que dar um jeito de entregar no digital. E aí, graças a Deus, entra o Davi, né? Porque eu falo, tudo tem que ir para o digital. E o Davi parado, olhando, falando como eu vou pôr tudo isso no digital. Que está aqui. Precisa para quando? Precisa para ontem, que agora a gente já perdeu 60% dos contratos. Sinceramente, Gustavo, eu achei que a gente ia fechar. Eu achei. Falei, nossa, fim, acabou. Falei, bom, de tudo fiquei com os meus certificados, né? Se precisar, eu recomeço e uso eles, né? Uma pena que não dá para vender o certificado, né? É uma pena, porque se tudo der ruim, eu tenho os certificados. Mas a gente começou esse trabalho e foi muito interessante. Olha, essa foi a época de maior aprendizado corporativo que eu tive. Eu aprendi que para você sobreviver, você tem que fazer o que é preciso. Não é se é gostoso ou não, se você tem condições ou não. Ou você se adapta ou você morre. Só tem essas duas possibilidades. Não tem outra. Não tem outra. E aí trabalhamos. Trabalhamos muito, 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 muito. Em dois meses para três meses, a gente conseguiu reorganizar a forma de entrega dos nossos projetos. Sem ter que pegar avião, sem nada. Sem nada. Aprendemos que avião é para passeio ou necessidades muito específicas. Hoje, quando uma pessoa fala da Ariane e tem uma reunião em tal lugar, você precisa ir para lá, você vai no dia tal e volta tal. Eu confesso aqui, é só entre nós, tá, gente? Que eu penso, mas por que a gente não usa o Zoom? É um botão. O que essa criatura de Deus quer me ver na frente dela fisicamente? Que apego é esse? Faz o seguinte, eu pago para ela vir. É? Eu pago para ela vir. Não há necessidade. E tem pessoas que, mesmo depois desses dois anos, elas são muito... Apegadas. Muito apegadas. São muito analógicas. Muito analógicas. O abraço de 20 segundos contaminou muita gente, né? Eles precisam dessa... E eu falo, olha, nós nos adaptamos bem. Foi terrível nos dois primeiros meses. Eu achei que a gente ia fechar. Nós trabalhamos muito. Nós tentamos tudo o que nós sabíamos para reorganizar todo o fluxo de trabalho. Reorganizar as nossas entregas. Nós migramos o público que a gente atendia porque a gente trabalhava bastante com micro, pequenas e médias empresas. Nesse momento, fechou muita pequena e micro empresa. Fechou. Quando deu dois meses, eu falei para o Davi, que é o meu sócio, eu falei, nós vamos migrar para grandes empresas. Agora! Agora, no meio do caos. Eu falei, ou é no meio do caos ou nós vamos morrer. É assim que vai funcionar. Então, a gente vai fazer um reposicionamento de marca, a gente vai fazer um rebrand de tudo isso aqui. A gente vai reorganizar esse portfólio. A gente vai alinhar isso com a nossa equipe e eu vou fazer um outro posicionamento de mercado. Eu quero um posicionamento de mercado, de mundo corporativo, de empresa que vai sobreviver ao apocalipse que nós vamos ver aqui porque já deu 60 dias e não passou. Está ruim ainda e tem 60 dias. E a OMS só mandava notícia ruim para cima. Só! Então, eu estava preparada. Notícia ruim em cima de notícia péssima. Exatamente. Eu falei, não. A gente tem que ir para clientes que vão conseguir sobreviver. Sobreviver, gente, é pensamento lógico. E é, porque mesmo você digital, o cara que ia avaliar te contratar é o cara que está cortando despesa e ainda está tentando sobreviver. A sua decisão foi incrível, acertada. Porque, por exemplo, eu sei a importância do treinamento e de deixar meus colaboradores bonitinhos, mas se eu estiver nadando para conseguir chegar do outro lado... Eu não vou fazer isso. Eu não vou parar para comprar barco. Eu não vou parar para comprar nada. Porque o que eu preciso mesmo é sobreviver até o outro lado. Mesmo que o barco me leve mais longe. A minha cabeça só pensa em nadar, nadar, nadar e chegar do outro lado. Isso é do ser humano. O cérebro é preparado para tomar decisões instintivas que vão garantir a nossa sobrevivência. Qualquer coisa que nós entendemos que vai ser uma energia a mais, nós eliminamos. independente do que seja ou no mundo de negócio ou na nossa vida pessoal, a gente começa a eliminar. O cérebro de quem funciona bem elimina, Gustavo. A pessoa fala, aqui não. Isso aqui não vai funcionar. Então, a gente tomou essa decisão. A gente conversou bastante. Eu falei, agora, olha, vai ter que ser assim. A gente nunca fez, mas para tudo é uma primeira vez. Nós vamos fazer. Nós vamos... Ah, e como vai ser? A gente nunca... Vamos treinar. Vamos ver. Vamos fazer em alguns clientes. Vamos entender como vai ser a reação. E aí, eu sempre gostei do digital. Eu sou da internet. Eu gosto de internet. Eu gosto de gente. Se a pessoa me soltar lá, durante a pandemia, o que eu fiz de lá, o que eu dei de aula, o que eu usei, aqueles certificados, aqui foi a realização. Falei, meu querido, é hoje que tem aula todo dia. O quê? Mas muito. Não fiz pouco, não. Fiz bastante. Essa galera que faz lançamento faturou alto comigo. Não há um lançamento que eu não fui fisgada, né? Que eu não fui fisgada. Às vezes eu falo, olha, fulano está fazendo lançamento, vou entrar no funil só para acompanhar, para ver a estratégia de venda dele. Na primeira copy você foi... Na primeira copy, eu viro e falo, gente, que copy boa. Será que entrega isso aqui mesmo? Vou comprar para ver se ele entrega o que ele me prometeu. Exatamente. Para quem não entende copy, dentro do mundo dos cursos, dos lançamentos, são os textos persuasivos que vão ali pegando as chagas, as dores e te convencendo a levar aquele produto para casa porque ele vai te ajudar. Na grande maioria das pessoas que eu conheço, entregam realmente os estradapos, os band-aids para as chagas que ele vai preencher. Alguns vendem coisas que não vão resolver. Mas você caiu em vários desses. Eu também caí. Tamo junto. Até violão eu comprei. Até curso de violão. Violão? É, o cara falou que em 21 dias eu estava tocando Legião Urbana. Agora eu estou me sentindo anormal. É isso aí. Porque eu falei, será que só foi eu que comprei todos os lançamentos na pandemia? Não, não. Eu comprei um que era assim, aprenda a tocar Legião em 21 dias. Eu não toco nada. Nem o terror eu estou tocando. Esses dias eu gravei com a Márcia da Torque, que é uma empresa de luthiers, para arrumar os equipamentos e os instrumentos musicais. Eu falei para ela, puxa, eu até tentei, velho, mas a promessa lá de 21 dias não rolou não. Começou a dar calo nos dedos. E aí eu procurei a flauta, que é mais fácil, qualquer coisinha. Só precisa do meu fôlego. É, é isso aí. A gente vai aproveitando. Tamo junto, então. Que bom que você falou isso, viu? Eu estou me sentindo assim. E eu tenho uns que eu não abri também. Você tem uns que você comprou e não abriu ou não? Então, beleza. Ufa, ainda bem. Infelizmente eu tenho, tanto que eu estou proibida de me aproximar de cópias de lançamento, porque eles me convencem. Quem faz cópia, vocês fazem bem, vocês convencem. Os copywriters são maravilhosos. Igual, você consegue dar uma ligada agora no ar, que deu uma esquentada? Pode ser? Agora, Dá, diante dessa construção e mudança de rota em meio a isso, você começou a mirar os grandes e mesmo com a flecha pequena, você conseguiu fisgar alguns. O que começou a acontecer? E depois eu queria que você avançasse para a história momento atual, porque essas mesmas empresas estão patinando entre o físico e o digital. Mas termina de contar para mim. Você mirou e falou, vou pegar os grandes. Cara, eu dei uma sorte que eu acertei. É. Ai, que sorte. Nossa. Do nada. Do nada. Depois de apenas 18 anos, deu certo. deu certo. A gente começou a receber clientes que são clientes que têm uma estrutura já maior, já são mais estabilizados, que sim, sofrem com a crise. Todas as empresas sofrem com essa recessão que a gente está atravessando. Eu nunca achei que eu fosse viver para haver uma pandemia junto com uma recessão e posteriormente uma guerra. Eu repito isso para mim todo dia. Fala, querida, você está vivendo um momento épico. Sim, sim, épico. Entenda isso. Só vai ter nos livros. O João, o Matheus está com 21. O Matheus já, talvez na faculdade, pegue algum livro, alguma coisa, mas o Joãozinho meu que tem três anos só vai ver no livro o que está rolando. Com a graça de Deus, ele não entende. Porque eu ficaria bem sendo o João. Estou participando de tudo isso. Loucura, hein, pai? Loucura que vocês passaram. Você queria? Não, queria não. Loucura. sanção, faltando até, estava vendo esses dias que agora tudo é na moeda russa, uma loucura. O cara está fazendo uma guerra e está trocando a moeda das coisas, uma doideira. Um negócio doido. E quando a gente começou a fazer isso, fazer essa transição e começaram a vir os clientes, eu falei, eu não posso, nós não podemos dar nenhuma bola fora. Esse serviço tem que ser impecável. ponta a ponta. Ponta a ponta. Desde o início da entrada do cliente dentro dessa empresa, a experiência que ele vai ter com a gente até o pós-venda. Quando ele termina, ele tem que sentir que essa é a casa dele. Que ele tem que voltar aqui todo ano. Então, as empresas nos contratam para fazer os programas do ano inteiro delas. São continuidades. São continuidades. Não é uma palestra, uma puxadinha, dois dias. Às vezes é. Às vezes é. Às vezes eles entram e falam assim, ô Dari, você faz, o Instituto Cás faz assim uma ação pontual aqui na minha empresa. Ah, qual que é a ação? É uma palestra. Ah, isso a gente faz. Ah, mas onde a gente pega mesmo? Em programas de desenvolvimento, que são programas mais longos. Porque não tem mágica. Você tem que ir ensinando e aplicando. Isso leva um tempo. Então, programas de desenvolvimento que são mais longos. e foi dando certo, Gustavo. Foi dando certo. A gente foi criando uma reputação dentro desse mercado. Eu já tinha uma reputação bem bacana dentro do mundo do empreendedorismo por conta do grupo de networking que eu tenho. A gente foi se estabelecendo mais forte dentro dessas corporações que são maiores. A gente também trabalha com inteligência artificial para comportamento humano. Então, existe uma metodologia, não sei se você conhece ou não, chamada DISC, mas um dos certificados. Sim, sim. Que eu não ia passar, mas é batido. Eu preciso te contar que eu sou casado com uma headhunter, uma pessoa de RH. Então, DISC e tantas outras coisas fazem parte dos processos que lá em casa eu sempre escutei de tabela. Maravilhoso. Nós temos um sistema, é uma plataforma, uma inteligência artificial que mapeia o perfil comportamental das pessoas. Ah, é? Exatamente. Eu preciso fazer o meu, então, para ver o que vai dar. Eu acho que você é influente dominante. É, é influente dominante. Fala lá com a patroa que ela te disse. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu acho. Influente dominante. Tá bom, vou guardar esse. Guarda esse, depois você me conta. E dentro desse ponto, a gente começou a ressaltar bastante a parte tecnológica, de inteligência artificial, para a gente chegar ainda mais perto dos clientes, porque quando você vai para o digital, você tem que ter ferramentas para suportar isso. Sim, sim. E essa tecnologia nos ajudou muito. Até porque o espaço não é mais o tamanho da sala que você pode treinar, né? Não é mais 30, virou 300 rapidamente, né? Exatamente. Exatamente. Então, nós começamos a trabalhar dentro desse aspecto, a fornecer essa tecnologia para a empresa, essa plataforma para as empresas, e isso nos ajudou a conseguir capilarizar mais esse mercado, chegar mais próximo dessas empresas que estão com prioridade de desenvolver as pessoas, que faz parte do planejamento delas, não só do estratégico, mas do orçamentário também, porque às vezes tem no estratégico, mas não tem no orçamentário, né? É, faz parte da pessoa botar grana também para desenvolver os talentos que ela tem lá dentro. Então, com tecnologia, com assessment, com pesquisa comportamental, a gente conseguiu entrar bem nesse mercado. Foi muito legal. A gente teve boas experiências aí. Você estava me contando e eu acabei ficando empolgado contigo e não perguntei tudo que você foi mergulhar desse mundo de desenvolvimento. Aí você fez todo tipo de curso? Olha, eu fiz vários. Eu fiz... Estou suspeita já. Já estou vendo o meu rótulo nesse podcast. Depois eu vou fazer uma brincadeira contigo num Reels que eu vou colando os adesivos dos seus certificados para ver se termina a tela aparecendo algum pedacinho seu. Se dá tempo, né? Quando eu saí e fui... Saí do técnico, né? Lá do gerencial, de executivo e de resultado, eu fui fazer isso. Eu fiz dezenas de cursos dentro dessa área de comportamento humano. Então, eu fiz uma especialização em psicologia positiva para aprender a trabalhar com isso. Fiz programas de coaching dentro de empresas desde o primeiro módulo que trabalha o coaching pessoal. O coaching ficou muito banalizado e é um pecado porque é uma metodologia excepcional. A metodologia não é ruim. São profissionais que levaram isso na brincadeira que detonaram o coaching porque é uma metodologia maravilhosa. Deturparam a palavra, né? Deturparam. Exatamente. Então, fiz toda a graduação de coaching durante quatro anos. Fui estudar isso. Fiz desde... Para aplicar em pessoas, para aplicar em executivos, para aplicar em liderança, para aplicar em negócio. Fiz hipnose também ou não? Hipnose. Eu quase fui, mas aí eu falei, acho que isso eu não vou fazer ainda. Ainda não vou fazer. Porque você vai conhecendo a cabeça e você vai percebendo o quanto hipnose ajuda também nisso. É muito importante. É muito importante. O cérebro é fundamental. Mas eu já tenho uma próxima aposta que eu quero entrar. Eu falei isso hoje de manhã. A minha meta é fazer uma especialização em neurociência. Que legal. Voltada para o comportamento humano. Vou te apresentar um cara que eu adoro. O Vitor já gravou podcasts comigo. Vou te apresentar ele. Ele é hoje de tecnologia, transformação. Ele usa muito da neurociência para todas as jornadas que ele constrói em empresas. O design think na mão desse cara depois de neurociência ficou assim... Ele para mim é uma das referências no tema. Eu vou colocar ele para conversar contigo. Por favor, eu vou amar. Porque vocês dois juntos vão causar estragos. Se ele tiver um curso, então nem precisa de copy porque já teve indicação. É isso aí. Pronto. Eu não sei se ele tem, mas ele vai te dar o norte do que ele fez. Para mim, ele é uma das referências nisso. E ele me ensinou muito com poucas análises da parada. Inclusive, ele consegue conduzir uma reunião comigo estudando a forma que eu penso. É muito perigoso eu estar conversando com ele. Isso é muito maravilhoso. Sabe a... Você assistiu o Karate Kid que a cobra representa o... Você consegue fazer com que a cobra dance junto com o garotinho lá. Eu fico falando para ele Cara, você não está tentando eu fazer um movimento junto contigo, não. Ele falou, não, não. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está tudo bem. Você ainda está no controle das suas faculdades mentais. É isso aí. É isso aí. Mas olha, que legal você ter falado isso porque é uma parada que mexe demais, né? A neurociência da coisa. Independente da nossa consciência ou inconsciência disso ela funciona. Ah. Ela existe. Então, quando a gente... Como eu mergulhei bem rasinho assim no comportamento humano igual eu fiz nas outras coisas eu falei, não, eu preciso chegar nos pontos onde eu vou estudar mais o cérebro como o cérebro interpreta performa eu entendi bem durante esses cursos que eu fiz mas eu ainda quero essa cereja do bolo isso é conhecimento pessoal. Agora, deixa eu te perguntar você tem essa essa dare curiosa por neurociência porque também, gente ela tem um co-work em São José dos Campos para poder rodar todas essas coisas que ela tem e o que ela faz e o que ela pratica as empresas que ela recebe. O modelo de co-work que a gente está careca já de saber como funciona São José dos Campos está bombado lá como chama seu co-work? Cas Co-Work Cas Co-Work Então, se a galera que estiver indo para São José dos Campos precisa parar em algum lugar para fazer reunião para conversar para encontrar um cliente de São José casco-work .com.br Casco-Work Isso aí, Cas Co-Work Muito bem. Dito isso, você me contou sobre uma das empreitadas que você vai me contar esse limão que é um e-commerce de moda consciente e no nosso papo aqui você me falou muito sobre a decisão de compra sobre a loucura desenfreada do capitalismo da compra do uso foi isso que te motivou estudar o cérebro das pessoas? Foi isso que me... Aí você pegou Foi isso que me motivou Eu sou muito observadora em relação ao comportamento das pessoas Eu adoro shopping mas quem acha que é para comprar está enganado porque o meu negócio é curso e livro Então, o que acontece? Quando eu começo a observar o comportamento humano eu vejo que as pessoas tem muita necessidade de parecer algumas coisas né? Elas querem parecer que ao invés de ser que E a nossa vestimenta o que a gente consome o que a gente se expõe tudo isso é uma composição da cultura de quem nós somos do que nós pensamos Da onde a gente veio para onde a gente quer ir Exatamente É um mundo a parte E eu me preocupo já há muitos anos desde quando eu tive filho como ia ser o mundo se nós continuássemos fazendo as coisas desenfreadamente como a gente vem fazendo Eu acredito que... Acredito porque eu vejo dados e fatos leio muito sobre isso que o mundo não tem capacidade de nos sustentar no ritmo que nós estamos Se nós não conseguimos se eu tive uma síndrome de burnout é o que não sou nada Um alfinetezinho no mundo Imagina a terra para aguentar toda essa sobrecarga que tem que produzir que tem que entregar que tem que vestir que tem que alimentar Que eu estou atrasado Qual é o próximo stories? Qual é o próximo cronograma? O negócio é o caos Reunião Zoom 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 Só isso que a gente... O negócio é muito louco e confesso que isso me incomoda Me incomoda um pouco Mas não me incomodou sempre não O desperdício é uma coisa que me incomodou sempre E a ostentação também Eu tenho preguiça De ostentação Eu tenho um bodezinho assim, sabe? Eu falo, nossa Porque eu realmente acredito que quem tem conteúdo mesmo Quem tem mesmo não fica ostentando, né? Até porque se você fosse ostentar com todos os seus certificados pendurados no seu pescoço Nossa, ia ter um nojo Você ia ter dor na coluna, né? Então você é uma pessoa muito simples Apesar de ter contado tudo o que você fez aqui Você não precisa ostentar que você estudou Você não precisa ostentar que você conheceu Você não precisa ostentar Eu acho também péssimo na hora que você ostenta conhecimento Também acho horrível Agora, quando você ostenta objetos consumo desde o carro até o cordão que às vezes também é mais pesado do que o que ele deixa de bonito no pescoço de alguém Eu também tenho como se diz como diz minha mãe eu tenho preguiça É preguiça Nossa, define isso Às vezes eu olho e falo Nossa, eu acho que eu tenho preguiça disso E aí eu sigo o fluxo Porque cada pessoa vai viver de acordo com a sua consciência daquilo que faz sentido pra ela Mas como uma pessoa que acredita na educação o que me incomodava nesse consumo desenfreado nessa ostentação desenfreada é que isso prejudica todo mundo Sim Não é uma coisa que prejudica quem está fazendo Porque sinceramente se prejudicar só quem estava fazendo pra mim tá tudo bem que estava ok Beleza A questão é que eu moro nesse planeta Meu filho mora nesse planeta Meu marido mora nesse planeta João também tá aí esperando um mundo melhor É, então eu acho que a gente deve isso para os próximos que virão depois de nós Eu acho que a gente tem uma obrigação moral e ética de não pensar só no nosso próprio umbigo de conseguir compreender também que nós estamos deixando um legado não é só o que você constrói é também aquilo que você não destrói pro próximo que vai vir né, pra ele poder usufruir e como isso me incomodava bastante eu acabei começando a pesquisar um pouco mais eu sempre gostei de me vestir bem sempre gostei de me cuidar né, as pessoas falam assim ai, você não gosta de se arrumar não gosta de comprar não, eu gosto de comprar eu gosto de me arrumar sem excessos de forma equilibrada eu gosto de ter aquilo que eu preciso não só o que eu quero é diferente aquilo que você precisa e aquilo que você quer e eu acho que isso vem com a maturidade com a consciência quando a gente é mais jovem ou a gente não tem muita consciência a gente sai desenfreado fazendo as coisas depois você vai vendo que você pode ter uma vida muito legal se você lapidar os seus relacionamentos se você estiver perto de pessoas que valem a pena não é a sua roupa que vai fazer de você uma pessoa melhor não é seu carro não é o seu espaço não é isso é as pessoas que você tem é o quanto aquelas pessoas que estão perto de você fazem sua vida ser melhor da coisa é, o que eu brinco também assim, além de ter bons amigos uma família unida eu sempre brincava assim puxa, eu precisava tanto de um amigo que tem um barco eu precisava tanto de um amigo que tem uma moto porque aí eu uso duas, três vezes a gente faz uma economia compartilhada, né porque eu acredito na economia e aí eu não preciso comprar a moto eu não preciso comprar o barco, né além dele ser legal e gostoso ele comprou eu usufruo depois e devolvo mas brincadeiras à parte o grande barato tá nessas relações que esses bens e essas coisas não fazem mudança nenhuma não é a prioridade não é o que nos define isso não define ninguém não era para mas tem sido o que acontece e aí pesquisando entendendo sobre isso vou para o meu limão olha a ideia o que você bolou nessa cabeça maluca gente não façam isso isso é não façam isso o que aconteceu eu tinha uma uma oportunidade de montar aí uma uma loja física junto com mais uma pessoa em sociedade para trabalhar eu nunca fui chegada em consumo nunca fui de nada excessivo assim onde é o meu pecado o meu pecado são os cursos só cursos e livros que eu preciso confessar também que eu tenho muitas unidades eu gosto e eu leio eu fico quietinha lá com meu exemplarzinho sem dar trabalho para ninguém e quando surgiu essa oportunidade de montar essa loja de montar essa loja puxa mais para você assim peraí opa isso foi quando surgiu oportunidade de montar essa loja me pareceu uma boa coisa mas eu confesso que eu fui mais por insistência essa pessoa me convidou e queria muito fazer um negócio junto comigo isso fica de lição para vocês lição para a vida sociedade é igual casamento é igual casamento você só não dorme com a pessoa só não tem beijo de resto acontece tudo exatamente acontece de tudo é mais um pouco e fui montamos esse negócio criamos o negócio só que a minha a minha concepção para esse negócio todos os negócios que eu entro eles têm uma coisa em comum eles têm que trazer um bem para o coletivo se ele não produzir algo de valor para o coletivo se não tem impacto coletivo eu estou fora isso é o que tem em comum economia compartilhada co-working é economia compartilhada porque a gente tem um co-working porque a gente sabe que economia compartilhada é importante é interessante e as pessoas não tem condições de ficar cada um montando um escritório uma coisa montando uma estrutura gigante não tem nem lugar o suficiente para isso em muitos lugares isso é inteligente isso é consciente isso ajuda a gente ajuda o próximo e ajuda o planeta então para eu entrar no negócio ele tem que ter esse tripé ele tem que me ajudar ajudar o próximo e ajudar o planeta se não não rola e dentro desse negócio dentro dessa dessa empreitada de moda que eu fui entrar eu falei bom eu entro topo montar uma loja desde que ela tenha o apelo e o propósito de trabalhar com moda consciente selecionada sem plástico nas roupas sem nada que vá prejudicar o meio ambiente e assim nós combinamos de fazer e assim fizemos esse negócio nasceu no ano passado e desde então Gustavo eu me arrependo diariamente de ter feito isso não tenho vergonha de falar para vocês não sou um gênio eu erro e aí eu falei gente o que é que eu fui fazer meu Deus em primeiro lugar onde eu estava com a cabeça de fazer uma sociedade eu que aconselho as pessoas a não fazerem sociedade a não ser que elas precisem ou de um conhecimento específico de complementariedade ou de um recurso financeiro específico e eu não precisava de nenhuma das duas coisas naquele momento e fiz fiz é um fato não tenho o que fazer essa sociedade durou três meses em dezembro de 2021 eu encerrei essa sociedade mantivemos eu e o Davi como nos outros negócios que a gente tem somos nós dois não sei se você percebeu ou não mas o Davi além de meu sócio ele é meu marido não sabia ah é pois é não sabia fica aí a informação fica a informação fica a informação porque quase ninguém sabe às vezes a gente está em empresa o pessoal fala Dariane você não é casada não e às vezes o Davi está lá e as pessoas ficam curiosas né falam o Davi é meu marido não acredito eu achei que vocês só trabalhassem juntos falei vocês estão tão acostumados com a gente inclusive eu tenho até uma pergunta como separar a vida profissional mas segura continua aí no seu limão no meu limão nossa esse limão está azedo Gustavo e aí aconteceu a gente foi desfez essa sociedade e nós tínhamos a loja física eu ainda tenho essa loja física esse showroom mas tem um outro critério que eu tenho para os meus negócios né para os nossos negócios os negócios tem que possibilitar liberdade geográfica se ele não tiver liberdade geográfica para mim já não rola se tiver que ser um negócio assim que eu tenho que estar fisicamente não o povo querendo dar um abraço e eu querendo correr sem olhar para trás para a praia para um outro lugar se ele não possibilitar essa liberdade geográfica de fazer o trabalho sem estar preso em um lugar eu já dou uma desanimada também então eu gosto muito do digital eu gosto de tudo aquilo eu gosto de coisas mais futuristas que a gente use a inteligência os recursos as tecnologias para que as pessoas tenham vida melhor e os negócios tenham mais performance você curtia Jetsons então ai adoro tinha bastante coisa legal ali para deixar o bem estar das pessoas funcionando é tem que funcionar sem muita intervenção o negócio e quando aconteceu isso lá com a loja montada tudo montadinho mas o que você acha que não deu certo além do desvio de valores e visão entre a sociedade eu acho que o que não deu certo é que a sociedade ainda não está preparada a sociedade mundo a sociedade mundo planeta ainda está em estágio de sensibilização para entender que é importante ter critério para o consumo quando eu apostei nesse negócio eu apostei que as pessoas tinham critério para consumo eu errei feio as pessoas não tem critério para consumo não todas obviamente tem pessoas que tem sim muito critério para consumo mas é um recorte muito pequeno ainda dentro do país e do mundo que a gente vive é muito inicial é muito inicial e assim na região que eu estou também isso é muito inicial São José dos Campos é uma cidade maravilhosa trocaria lá única e exclusivamente pelo Rio de Janeiro que eu sou apaixonada que eu moraria tranquilamente mas fora isso não moraria em nenhuma outra cidade fora essa quando você está na cidade você percebe que ainda falta sabe um pouco de consciência de conhecimento sobre isso então eu acho que eu cometi nesse negócio dois erros que eu já refleti já identifiquei então o primeiro erro foi fazer uma sociedade com uma pessoa que eu sabia que tinha princípios valores e visões diferentes da minha e o segundo erro foi fazer algo que ainda está há muito tempo à frente como para mim isso é natural eu não compro uma peça de roupa sem olhar o selo para ver a composição se tiver plástico eu não uso se não se tiver uso excessivo de água eu tenho pouquíssimas peças por exemplo eu quase não uso jeans eu estou com uma jaqueta jeans aqui é a única jaqueta jeans que eu tenho e calça jeans eu acho que eu tenho duas porque o jeans eu sei que a indústria do jeans está trabalhando para melhorar a questão da lavagem o problema não é o algodão mas vai água demais vai água demais eu preciso se eu não vestir jeans eu vou morrer não então por que que eu tenho que sair carregando 300 sacolas de jeans já a água se eu não tiver água eu vou morrer vou então qual é a minha prioridade o jeans ou a água então eu vou priorizando as coisas mas eu imaginei e errei que as pessoas já tinham essa consciência maior você fez um recorte diante da sua bolha diante da minha bolha tem mais dares que você conhece que são assim tem mais dares que eu conheço que são assim mas o Davi que é meu sócio fala que eu ando com a turma que é do contra o Davi tem isso com ele o Davi ele é muito focado em coisas de reuso de comprar coisas de segunda mão o Davi é a pessoa da economia circular da economia circular o Davi é a pessoa que menos desperdiça coisa que eu já vi na minha vida juro pra você e isso que eu aprendi muito com ele isso muito com ele e eu tenho a coisa de que eu não gosto que prejudique o planeta então junta os dois é uma baita sociedade é uma baita sociedade só que ninguém quer comprar isso aí eu tava eu tava dividindo contigo eu acabei de vir de Santa Catarina né que cara que cidade que estado né incrível vim de Balneário Camboriú assim coisas lindas praias pouco exploradas pelo humano umas muito exploradas pelo ser humano outras pouquíssimo e aí eu fui no mercado e aí cara eu tava ali olhando as minhas coisas pesquisando já faz um bom tempo que eu não compro as garrafas de água né mas eu sempre passo ali pra buscar uma cerveja alguma coisinha dependendo do churrasco que eu vou fazer e tava acontecendo uma cena que acho que vai ser inesquecível vou deixar retratada aqui pra vocês no podcast um casal tava pesquisando as garrafas de água e por exemplo um litro e meio tava um e setenta e nove quinhentos ml tava vinte e nove centavos três vezes vinte e nove dá noventa dá três vezes vinte e nove dá noventa é noventa é quase oitenta e sete né é que eu não fiz comom desculpa perdão escola pública mas dá oitenta e sete centavos por um litro e meio e o outro tava muito mais caro e aí o marido fez a matemática rápida e começou a pegar todas as garrafas pequenininhas possíveis a esposa falou pera lá nós vamos produzir muito lixo a resposta dele ele falou tô cagando pro lixo o que eu vou fazer eu vou levar e vou economizar e aí eu fiquei ali naquele momento entre a o planeta o consumo e se eu não comprar outro vai comprar e a sua carteira e eu falei assim cara não tenho uma opinião formada sobre isso preciso entender e digerir no momento ali né eu acho que na cabeça dele foi a economia na cabeça dela cara o tanto de lixo uma agressão pro meio ambiente é uma agressão pro meio ambiente mas era um casal né ali tinha alguns alinhamentos que não estavam rolando e aí quando você me disse que a galera tá cagando pra isso no momento atual né quer dizer que a gente não teve nem tempo de se educar entre as pessoas que a gente tá se relacionando dentro de casa talvez ela separa tudo e deixa na sacolinha correta pra ter o descarte pelo menos isso voltar ele deve jogar a garrafa e o orgânico no mesmo lixo ai eu morando com esse moço nem sei o que eu faço não então mas aí o que eu quero dizer poderia ser os gêneros invertidos tá gente pelo amor de Deus eu não quero associar isso a gêneros mas ali a decisão foi e no final ele lotou o carrinho e levou com tudo aquilo de garrafinha com tudo aquilo de garrafinha dá pra montar uma casa na próxima páscoa se fosse decorar lá a casinha do coelho no shopping pode buscar as garrafinhas na casa deles e ai quando você me disse que a galera tá cagando pra isso você só concluiu o que eu tava imaginando e por que eu falei de Santa Catarina e de Camboriú porque eu percebi um carinho imenso pela praia pela beleza que aquela cidade é abençoada mas um pouquinho que eu entrei pra dentro da cidade e fui pro consumo acabou né é um negócio doido acabou a parada e essas garrafinhas não sabem lá onde vão parar eu confesso pra você também pra não ser hipócrita durante um bom tempo eu comprava copo descartável pra não ter que lavar a louça não vou mentir pra você em casa várias tripas de copo descartável porque não dá trabalho de lavar a louça um belo dia eu me questionei eu falei cara eu tô economizando água eu tô economizando preguiça e aí eu parei de comprar os fardinhos de copo descartável e aí eu tive essa conversa com a minha esposa o que aconteceu é que a louça começou a aparecer tá porque começou a brotar a louça brota né mas eu não sei que momento a minha consciência ou alguém que puxou minha orelha também que isso é bom pessoas que são seus amigos e alertam você pra algumas coisas porque a gente também fica cego tá é porque é o comum é o que todo mundo faz é o que todo mundo faz esses dias também olha que legal não sei se você já viu no C6 no Bradesco você pode fazer compensação de carbono você vai lá e fala assim olha eu comi um prato fiz tal coisa e eu consumi tanto de carbono né eu não consigo devolver isso mas eu consigo devolver de alguma forma pra uma instituição que trabalha isso e aí o meu amigo fez isso duas vezes um abração pra você Antunes ele fez isso duas vezes ele terminou de almoçar ele pegou o celular e falou cara deixa eu fazer minha compensação de carbono ele brincou comigo eu falei o que você vai fazer? ele falou eu vou fazer minha compensação de carbono ele colocou lá o prato que ele comeu e tal no final deu o X e ele devolveu isso né de forma de alguns centavos pra parada pra instituições que trabalham de alguma forma pra redução de carbono e etc e isso foi martelando na minha cabeça até em casa eu falei assim cara por que ele abriu o celular por vontade própria ele já consumiu ele já pagou por aquilo quem talvez teria que pagar pelo consumo do carbono é quem lucrou com aquele prato né na minha cabeça ele abriu o celular selecionou por vontade própria apertou e pagou eu achei ele um ET pra mim ele era um ET eu sinto que as vezes eu sou olhada assim você acabou de descrever aí eu falei assim cara ele é um ET que cara maluco fazer isso mas isso durou a minha opinião durou uns 50 minutos foi o tempo da gente se despedir tempo de ir prestando atenção de eu ir digerir e ele me deu uma baita mentoria sobre o meu negócio ele falou assim cara tudo isso aqui que você tá fazendo eu acho incrível eu acho fantástico mas o que você tá deixando pra sociedade ele falou assim pra mim ele falou cara o que você tá deixando pra sociedade você tá compensando o carbono também você tá compensando o que você gera de lixo Antunes Marco Antunes eu já quero ser sua amiga mas ele é incrível todo mundo quer ser amigo do Marco Antunes e aí ele deixou isso na minha cabeça ele falou assim cara mas ó eu vou te deixar uma dica pensa o que a sua empresa pode fazer pelo planeta mas não pra você se aparecer pra realmente você fazer e aí eu fui martelando até lá né até a minha casa eu abri o aplicativo do meu banco e não tinha compensação de carbono tá não vou falar o nome do banco talvez vocês estão remando aí pra conseguir chegar nesse nível mas você acredita que uma atitude dele ali ele fez terminou e mais essa que eu te contei das garrafinhas me fez refletir que a decisão que eu tomei de parar com o consumo dos copos plásticos pra não lavar a louça por pura preguiça minha né uma coisa que eu fui aprender depois eu fui na internet também Dariane mas uma cultura de conhecimento que a internet traz o quanto você pode gastar de água lavando a louça porque as vezes você gasta mais água do que o que foi gasto de água pra produzir e por aí vai então eu tenho lá toda uma técnica que a minha mãe já tinha me ensinado minha mãe é a maior preservadora do meio ambiente que eu conheço ela lava todas as coisas e vai enxaguando um pouquinho ela vira ela tem umas técnicas lá que um prato na mão da minha mãe assim sei lá vai duas gotas de água e aí eu fui dar uma olhada nisso pra eu poder praticar excelente e aí a primeira semana eu fui bem a segunda eu esqueci a terceira eu lembrei que eu tava em débito a quarta eu voltei de novo então o que eu quero falar aqui pra vocês gente antes de ser eu já fui o Gustavo que levaria todas as garrafinhas tá não vou mentir pra você e foda-se o planeta eu já fui do foda-se o planeta mas eu acho que a construção e a educação acontece de um pra um só que eu concordo contigo eu dei toda essa volta pra te dizer o seguinte eu acho que ainda falta uns 30 ou uns 40 anos pra mais pra mais né pra tudo isso acontecer isso que você colocou é assim fantástico porque a maioria das pessoas quando a gente vai conversar sobre consumo consciente sobre reaproveitamento de materiais sobre os problemas que são gerados quando a gente consome desenfreadamente a pessoa fica com uma cara de pin assim pra gente tipo nossa só comprei isso aqui crédito que absurdo que absurdo exatamente só tô aqui com um fardinho também não vou te dar esse chocolate aqui exatamente e aí aí foi o meu erro estratégico foi um erro estratégico porque como na minha cabeça isso já é muito claro né e eu entendo compreendo respeito e é uma escolha de vida pessoal minha viver com o necessário e fazer aquilo que é necessário porque eu não preciso acumular uma série de coisas porque de tantos acúmulos que nós temos no mundo falta pra um monte de outras pessoas então as pessoas tem que trabalhar tem que ter o mérito delas tem que ter o desenvolvimento delas mas elas tem que ter espaço pra isso também se a gente acumula uma série de coisas quando começou a pandemia na minha cidade teve um dia que eu fui no supermercado que tinha tanta gente com um fardo de papel higiênico eu não entendia o que era aquilo eu fiquei parada na porta do supermercado e eu liguei pro meu marido eu falei o que que tá acontecendo o mundo vai acabar vai acontecer alguma coisa eles compraram todo o papel higiênico eu vim aqui comprar pão ou tem enlaixante na água de São José dos Campos o que tá acontecendo a única coisa que ele me falou ele falou não saia comprando um monte de coisa porque vai faltar pra quem precisa pega só o que você precisa volta pra casa e depois a gente vai dar um jeito de comprar o que tá faltando porque as pessoas naquele movimento naquela loucura de comprar tudo quando a gente olha a gente fica desesperado também ai gente será que eu preciso comprar tudo que tá no mercado muita comida muito papel higiênico porque as pessoas estão levando papel higiênico não sei na minha casa nem cabe aquele tanto de papel higiênico a minha mãe falava assim gente eu não tenho nem bunda pra tudo isso né minha mãe os clássicos comentários é eu falei gente eu não tô entendendo o que que tá rolando aqui mas vai desde aí até a gente achar que determinadas coisas não tem problema né recentemente eu acho que tem 20 dias saiu um estudo que os humanos já estão nascendo os bebês estão nascendo com plástico na corrente sanguínea com microplástico na corrente sanguínea depois pesquisa pra você ver é aí a pessoa o plástico foi para lá como? na nossa alimentação na água que foi para os oceanos nos descartes mal feito que nós fizemos na quantidade de consciência que a gente não tem que a gente soca tudo em qualquer lugar no mato na praia no rio e depois a gente come desses lugares então a plantação do que a gente come vem dali e isso é importante só que eu imaginava que isso já era importante para uma maior quantidade de pessoas quando nós montamos esse negócio e aí eu descobri na prática que não que as pessoas ainda estão nessa fase da garrafinha que você falou ah foda-se meu eu preciso isso aqui vai ficar muito mais barato eu não vou pagar isso aqui não quem viver que se lasque né pra tirar água e comida comigo não morreu né comigo não morreu exatamente e aí eu ainda não tô pronta pra desistir desse negócio que eu sou eu tento várias formas mas você tá nesse momento pivotando ele eu estou no momento pivotando ele pra eu tô tirando toda a estrutura física dele tô pivotando ele pra um e-commerce porque aí eu quero ir do local para o nacional ao invés de ficar no local que eu tenho uma quantidade menor de pessoas com essa mentalidade no nacional talvez eu consiga atingir um número maior de pessoas que daria ali no meu bairro sim e outras você pode construir um oceano azul né porque é um é um oceano né que não sei quantas darianes acordaram hoje com essa vontade porque ainda a gente não tá nem educado pra isso exato então se você for pro amplo né pro nacional né vender nacionalmente você de alguma forma vai construir né algo de um oceano mais azul que daqui a pouco não vai ficar também se todo mundo descobrir mas não tem problema quem chegou primeiro né bebe água limpa bebe água limpa eu acho que é bem prudente e lógico né é tem umas pegadas que eu fico imaginando aí dando pitaco já eu tenho certeza que você já pensou né desde a embalagem e da entrega disso dá pra colocar uma pegada muito sustentável eu tô longe de ser educado sustentavelmente mas dá pra construir um negócio que de fato vira uma grife né que você compra pela essência que ela oferece isso eu acredito demais exatamente isso e aí nesse momento de pivotar esse modelo de negócio eu tô sofrendo o luto né de ter que abrir mão de uma coisa que eu achei que ia nossa ser sucesso né foi uma bosta não funcionou deu ruim eu perdi dinheiro mas eu acho que isso faz parte mas chegou a sobrar estoque ou não tem pouca coisa agora tem pouca coisa que você vai acabar utilizando vou vou acabar utilizando mas dentro dessa pivotar ele pra um e-commerce eu tô com algumas ideias diferentes de coisas que eu quero fazer por exemplo confecção própria eu prefiro trazer pra dentro do negócio pra garantir uma produção limpa com empresas que desde a produção do tecido aí já que é pra ser chata vamos ser na cadeia produtiva inteira né vamos pegar na cadeia produtiva inteira vamos trabalhar com todo mundo que tá alinhado com o que você tá construindo exatamente então desde produção de tecido eu quero isso aí agora a gente não tá falando mais do limão agora a gente tá falando do sonho que eu tô com limão porque eu acabei de tá com limão na mão mas já tô sonhando com uma outra coisa que eu vou fazer em cima dele trabalhar com comunidades locais de pessoas para a construção das peças dentro dos tecidos que forem selecionados porque aí eu consigo também fomentar pessoas que têm essas habilidades com impacto social que é um dos pilares dos negócios que a gente faz animal animal então tô com dor no coração tô naquele momento falando mas que merda que você fez garota tô mas já tô sonhando numa outra linha que eu vou com aquilo porque chorar não adianta né meu querido chora rapidinho se você começar a chorar eu tenho lenço pra vender pra você e é assim que vai ele é um lenço ambiental se for tá comprado se for tá comprado muito bom olha eu vou te falar que essa é a parte lá no Jô Soares que fala assim tá acabando a entrevista aí a galera faz ah eu queria passar o dia contigo felizardo do Davi que eu não sabia que era seu marido e passa os dias contigo não sei se ele pensa isso aí não viu Gustavo pensa assim dá pra ver pelo sorriso dele aqui e eu queria aproveitar já que ele passa todo santo dia contigo no mesmo teto tanto da sua casa quanto do seu trabalho como é que você divide isso como é que vocês dividem isso aí você traz um pouquinho da opinião dele que for possível dentro do que vocês já conversaram com certeza já conversaram sobre isso mas como não levar para o travesseiro o problema que aconteceu no coworking como não levar para o travesseiro o cliente que não não entendeu o treinamento do instituto então vamos lá isso aí é uma coisa muito importante eu conheço muita gente que trabalha assim em família né que tem a chance de dar ruim eu acho que está muito mais propícia é só pena que voa né a primeira coisa não romantizem o trabalho se for dos travesseiros é porque deu briga né exatamente é porque deu briga a gente trabalha já alguns anos juntos nós estamos trabalhando há sete anos juntos e nesses sete anos eu acho que a gente foi aprendendo a ter maturidade nos primeiros anos eu separo muito bem o trabalho de casa e eu não levo o trabalho para casa não leva magoada de ficar chateada de ficar brava aconteceu no trabalho a Dariane lá de trás muito focada para resultados é bem racional é assim deu não deu não deu beijo me liga né o Davi já não é assim o Davi tem uma personalidade diferente o Davi ele vai trabalhar com a mulher dele chega lá ele encontra sócia ele volta com a sócia e com a mulher dele e se acontecer alguma coisa ele fica muito doido da vida e aí ele me dá trabalho ele já melhorou muito nesses sete anos hoje nossa ele leva muito mais numa boa mas no começo foi terrível Gustavo não vou não vou falar que foi lindo não não foi porque também mentir não presta não vale a pena a gente consegue fazer as coisas de forma muito suave para elas acontecerem porque nós somos muito complementares no que a gente faz o Davi ele tem uma visão bem analítica bem detalhada bem racional das coisas e eu tenho uma visão muito intuitiva inovadora mais focada na criação na agilidade das coisas que precisam ser feitas eu acredito que nós conseguimos construir isso durante esses últimos anos juntos porque nós somos muito diferentes se nós fôssemos parecidos isso não teria funcionado o que nós temos de parecido os nossos princípios e os nossos valores os nossos princípios e os nossos valores são muito alinhados então nós temos acordo que em primeiro lugar está a família e em segundo lugar está o negócio então em primeiro lugar é a família ah porque o negócio não importa pra mim não importa se um dia alguém chegar e falar assim você precisa escolher entre a sua família e todos esses negócios que vocês têm eu fecho eles sem olhar pra trás no mesmo segundo e fico com a minha família e esses são os nossos acordos animal que são as coisas que são importantes então toda vez ter princípios e valores mais afinados e que são importantes eu acredito que isso é a chave dos relacionamentos que sejam duradouros faz com que a gente suporte suporte de suportar mesmo tudo que vem no entorno porque trabalhar com pessoas muito diferentes não é fácil é difícil e é mais difícil ainda quando a gente tem que ir embora com essas pessoas mas o lado bom disso é trabalhar com pessoas que a gente confia sabendo que a gente pode dividir e sabendo que a pessoa eu estou por ele ele está por mim se acontece qualquer coisa a gente pode confiar um no outro de olhos fechados e eu não trocaria isso por nada desse mundo pra trabalhar com qualquer outra pessoa eu acho que isso que faz dar certo a confiança o respeito legal você ter dividido isso com os dois lados da coisa pra todo mundo entender tem muito empreendedor que escuta a gente que também empreende em casal em irmãos e lógico tem dor de barriga tem dia ruim tem dia bom mas o importante é continuar de mão dada e ir até o fim porque no final se chutar o balde quem tem que recolher é os dois também exatamente a gente pode revezar um enxuga tudo de uma cada vez agora partindo para o final abrindo a minha mochila aqui de tudo que eu carrego desse MBA gravado em vários capítulos eu queria saber o seguinte o que você deixa eu levar na minha mochila de livros eu vou te pedir pra você falar os primeiros que vem na sua cabeça porque eu tenho certeza que você já deve ter lido uma biblioteca inteira de São José dos Campos mas o que eu levo de livros na minha mochila de dicas da Dariane olha um que você falou que eu acho que é imperdível as pessoas quem não leu precisa ler a estratégia do oceano azul precisa esse é um livro importantíssimo e que pode ajudar muito as pessoas quem nunca leu um autor chamado Dale Carnegie que tem algumas obras a preferida eu já li todas as obras dele sou apaixonada por ele eu acho que a obra dele pra uma pessoa iniciar é como fazer amigos influenciar pessoas nele eu aprendi que 95% do tempo as pessoas estão pensando nelas mesmas e aí você que lute pra conseguir interagir com essas pessoas ele tem assim obras incríveis maravilhosas que eu adoro adoro e eu acho que faz muito sentido eu gosto muito de literatura eu leio muito literatura então escritores de fora do país eu sou uma curiosa realmente então por exemplo escritores eu assino um clube de livros maravilhoso não vou divulgar pode divulgar se é bom tag livros eu sou apaixonada tag livros pronto muito muito maravilhoso e eles entregam na minha casa uma vez por mês uma caixinha que vem com o livro e com uma revistinha que conta toda a cultura do país que aquele livro foi escrito que legal vem uma série de informações que são experiências que estão ali dentro então eu gosto muito de literatura internacional porque ah porque se eu não ler brasileiro eu leio também mas eu gosto de ler internacional pra eu conhecer outras pessoas outras culturas outras comidas outros cheiros viajar e outros nomes que o autor coloca que o autor coloca então literatura é algo que eu gosto bastante gosto muito de ler livros que são comportamentais tem um livro maravilhoso como você me falou que uma parte aqui da sua audiência feminina eu quero deixar um livro especialmente para as mulheres chamado Mulheres que Correm com Lobos da Clarice e ela escreveu esse livro é uma psicanalista e ela fala todo o nosso ela fala sobre todo o nosso sistema de inteligência inconsciente como é que a gente reage como é que a gente trabalha como é que a gente compreende o mundo através dos filtros que a gente tem esse é um livro de leitura obrigatória Animal Mulheres que Correm com Lobos Mulheres que Correm com Lobos e o último pra fechar o livro maravilhoso que quando eu li mudou a minha forma de ver as coisas chama Essencialismo 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 é uma capinha assim toda rabiscada parece que alguém rabiscou com a mão é um livro top que faz a gente refletir se realmente a gente precisa de tudo que a gente tá fazendo ou se dá pra ser mais focado Perfeito não deu tempo da gente falar mas eu não vou deixar de colocar aqui pra te convidar novamente mas você tem uma frente que é Mulheres que Lideram como é que as pessoas podem encontrar e participar disso quais são as redes que você deixa aqui pra todo mundo que quer trocar ideia contigo e conhecer suas empresas as redes a principal rede a que eu sou mais ativa é o Instagram da Ariane Gato com dois T's vocês encontram lá lá vocês vão ver que tem bastante conteúdo sobre o Mulheres que Lideram sobre o Instituto sobre o Coworking sobre o meu limãozinho que é a Ecoa que eu tô trabalhando ela agora eu divido com vocês um pouquinho da minha rotina da minha vida empreendedora de conteúdo do que eu faço o Mulheres que Lideram é um grupo de networking feminino e gratuito lá na minha página mesmo no Instagram da Ariane Gato com dois T's o pessoal consegue encontrar o caminho no link da bio e já acessar pra participar perfeito dito isso vou fazer o meu merchan que eu estou te dando por um ano o idolink.bio que ele coloca no link do seu Instagram mas ele coloca WhatsApp todos os canais integra faz newsletter faz tudo você vai ficar apaixonada eu não sei qual você usa lá não tem problema mas você vai botar aí do link que é feito por brasileiros que estão no Vale do Silício nossos patrocinadores inclusive da mesma forma que ela faz pelo link da bio pra você participar dos grupos e do networking você também pode participar aqui do grupo dos sonhadores que é todo mundo que arruma sócio hoje agora está bombando no grupo lá achar CTO CTO é o novo é o novo ou a nova profissão que todo sócio está procurando então lá no nosso link também idolink.bio barra empreendacast Dari agradecer você imensamente por o papo eu adorei eu achei fantástico uma delícia já vou te mandar o link pra você acompanhar lá por enquanto está fechadinho mas no dia do lançamento a gente vai colocar todos os cortes e toda essa sua frequência e energia obrigado mesmo por toda essa construção de um país melhor que você e o Davi estão fazendo eu que agradeço eu amei eu ficaria horas aqui conversando com você parabéns o empreendacast é maravilhoso tenho certeza que você recebe pessoas incríveis aqui e constrói conhecimentos que são importantíssimos pra ajudar a nos educar a todos nós é isso aí você é uma louca por educação deixou pra gente aqui uma aula do que é construir negócios do próximo o Davi não vai escapar a gente vai fazer ele gravar faça a gente vai trazer aqui pra contar inclusive a gente faz uma mesa sobre casais empreendedores eu acho que a gente precisa discutir sobre isso tem muito empreendedores espalhados aí em formato de casal né por esse Brasil imenso pra você que ficou com a gente até aqui eu espero que você tenha gostado e se divertido assim como eu se você tá nas plataformas de áudio corre também no youtube pra ver o nosso rosto conhecer a risada da Dari que ela tava aqui muito à vontade né a gente não filmou o Davi mas dá pra colocar uma câmera aqui onde o Davi ficou o tempo todo participando eu vou fazer você aparecer viu cara não tem como não aí você mata o Davi até porque o programa é meu posso fazer o que eu quiser olha que delícia inclusive dá uma filmada né o Davi ficou aqui o tempo todo escutando e celebrando muito bem faz parte da construção de tudo isso e a gente sabe o quanto é importante a complementariedade entre os sócios e de tudo que a gente faz então pra você que ficou até aqui eu vou deixar você dar um tchau pra galera ali assim o Igor consegue entre as câmeras entre o Davi e a Dari você dá um tchau naquela câmera pra todo mundo até a próxima e tchau galera tchau tchau gente vocês ficaram até aqui espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê em outros canais até a próxima e tchau uma produção voz e conteúdo